Cursos gratuitos vão ensinar produtores rurais de frutas, legumes e verduras sobre o uso racional de agrotóxicos. O objetivo é ajudar o setor a melhorar a produção. Mais informações ao vivo com o Paulo La Sálvia. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aldilê. Além dos produtores rurais, donos e gerentes de supermercados também estão passando pelos cursos. O primeiro curso ocorreu no mês passado em Santa Catarina e até o fim do ano vai ocorrer também no Rio Grande do Norte, Ceará e Sergipe. Quem vai conversar um pouco com a gente sobre o assunto é Marcos Vinícius Martins, do Ministério da Agricultura. Boa noite, Marcos. Como funcionou esse curso em Santa Catarina no mês passado e vai funcionar até o fim do ano nesses estados? Boa noite. Esses cursos são voltados para produtores rurais supermercadistas e visam a disseminação do conhecimento nas boas práticas agrícolas. Nas técnicas que podem ser disponibilizadas para o produtor, visando o uso racional de insumos, disponibilizando técnicas de manejo correto da lavoura, para quê? Para oferecer ao consumidor brasileiro um alimento seguro, oriundo de uma produção sustentável, e que esse produto tenha informação direta ao consumidor de como ele foi produzido, através de uma ferramenta chamada rastreabilidade, que baseia-se na garantia de origem do produto. Isso está ocorrendo porque é uma exigência do consumidor brasileiro? Isso. Cada vez mais o consumidor brasileiro tem se mostrado ciente da necessidade de descobrir como o alimento que ele consome é produzido. Então, esse treinamento está sendo uma parceria entre o Ministério da Agricultura e a Associação Brasileira de Submercados, a Abras. tem como base a produção integrada agropecuária e ele foca na questão de disponibilizar todo o cabedal de conhecimentos de como esse produto foi produzido até a gôndola do submercado, dando detalhes de origem, de qualidade, de qual produtor o produziu. O Brasil se inspirou na Europa, por exemplo, onde isso já é comum há alguns anos? Na verdade, por exigência do consumidor de outros países, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, isso já é disponibilizado para o consumidor no submercado há muitos anos. Então, o Brasil está trazendo, não é que é novo no Brasil, mas que a gente tem que disseminar mais essa informação, envolver todos os pontos de venda, de modo a disponibilizar a rastreabilidade dos alimentos para qualquer consumidor brasileiro. Isso vai permitir também diminuir o desperdício da produção até o momento em que o alimento chega no submercado para ser vendido? Sim, na verdade, isso é verdade. Por quê? Porque na medida que a gente tem conhecimento, o registro da informação de todas as etapas que o produto, o alimento passa, a gente consegue identificar qualquer problema, como no caso de desperdício de alimentos, algum dano que ele sofreu na comercialização, ou no transporte, ou mesmo até na produção. Então, com certeza, isso vai ajudar muito a oferecer produtos com qualidade e com menor desperdício no Brasil. Muito obrigado pela entrevista.